Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nilberto, para quem não me conhece, e esse é o canal Nilberto Duarte. Bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, você vai estar vendo aí o perigo do álcool gel. Esse álcool gel que a gente passa na mão toda hora, na nossa mão, na mão das nossas crianças aí, tem que tomar muito cuidado, porque esse álcool gel também é inflamável, ele também pega fogo. Só que dá para ver bem menos que o outro, mas pega fogo também, e é perigo, ok? Então, todo cuidado é pouco aí com as crianças. Mas antes de você ver esse vídeo aí, você que não é inscrito no canal aí, senta o dedinho aí no botãozinho vermelho, se inscreva, não paga nada, é gratuito. Deixa seu like aí para fortalecer o canal, não esqueça de clicar no sininho aí, e clicar em todos para receber todos os próximos vídeos. E você que ficar aí até o final do vídeo, vou deixar um brinde para você que ficar até o final do vídeo aí, ok? Mas deixa de lenga-lenga, vamos ao que interessa. Bom, gente, como vocês podem ver, estou com os dois álcool aqui, o álcool comum e o álcool gel, tá? Vou separar aqui esse pouquinho, vou botar aqui um pouquinho do álcool comum aqui para vocês verem, ó. E aí vão ver o fogo aqui, ó. Ó. Tá vendo? O álcool comum, ó. Ó. Olha o fogo aí. Tá vendo? Aí, ó. Agora tem que tomar muito cuidado também com esse álcool gel aqui, que ele também é inflamável e pega fogo. Agora é para vocês verem como ele pega fogo, ó. Vou botar um pouquinho aqui. Vou botar aqui no cantinho aqui. Olha como ele pega fogo também e ele é inflamável, ó. Só que dá para ver bem menos que o outro. Mas ele pega fogo também, ó. Se eu botar aqui a folha de caderno, ó, vai pegar fogo. Ó, ó, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ele é inflamável. Então tem que tomar muito cuidado com as crianças. Ok? Todo cuidado é pouco aí. Bom, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. E como eu prometi um brinde aí para você que ficou até o final do vídeo aí, vou deixar na descrição do vídeo aí na parte de baixo um e-book gratuito de como você começar o seu negócio online do zero. passo a passo te explicando aí, você que deseja trabalhar na internet aí, tá? O marketing digital aí na internet cresceu muito e está crescendo cada vez mais. Você que deseja trabalhar na internet aí, é só acessar a descrição aí, clicar aí e baixar um e-book gratuito. Ok? Então é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.